Olá gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para passar para vocês uma daquelas receitinhas nossas que é rápida, fácil e deliciosa. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu preparo o meu lombo de porco. É um lombo de porco que é uma delícia, uma receitinha super simples e vai ficar acompanhada com um molho de mostarda e mel. É uma verdadeira delícia. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço essa receitinha. Bem gente, aqui está o nosso lombo, que é uma parte da paleta do porco. E eu vou mostrar aqui agora o temperinho básico que vai aqui. Nada de mais. Simplesmente vai, ó, pimenta do reino. Sal. O sal é a gosto, tá? A quantidade só para temperar mesmo. Depois, se precisar de mais sal, coloca mais sal, tá? E vai um pouco, ó, de cominho, pimenta cominho, tá? Não bota muito, é só um pouco. E vai passando ele tudo assim, ó. Tempero é só esse aqui mesmo, tá? Passa nele todinho, ó, tem. Pega aqui todo o tempero. E agora eu vou passar essa carne aqui para a panela de pressão. Vou dourar ela bastante, né? E quando tiver dourada vou pingando água, vou botar um pouco de água, só pingando. Quando tiver bem dourado toda a carne, aí eu deixo na panela de pressão por 20 minutos. Que depois eu vou tirar a carne e vou fazer outro processo. Eu vou colocar o molho, que o nosso molho hoje que eu vou fazer é um molho de mostarda com mel. Vocês vão estar vendo. E depois vai para o forno, tá bom? Só um minutinho que eu vou lavar aqui minha mão para a gente botar na panela. Bem, gente, agora aqui a gente vai colocar o azeite. Coloco o azeite. Deixa o azeite ficar bem quente. Para a gente poder colocar a nossa carne para selar ela todinha. O azeite está bem quente, ó. Vamos colocar agora a carne para ser selada, ó. Vamos deixar ela aqui, por volta de uns 2 a 3 minutos para ela selar bem e vamos virando. E daqui a pouco a gente coloca aqui a cebola e o alho. Não coloca antes, coloca depois quando ela estiver bem selada. Aí eu vou colocar o alho e vou colocar a cebola e depois a gente vai deixar ela por 20 minutos. E depois para a gente preparar o molho dela para quando for para o forno. Porque essa carne ainda vai no forno, tá? Aqui, ó, todo lado da carne, todos os lados estão dourados, tá vendo? Está bem selado. Agora nós vamos colocar a cebola e o alho, tá? Vamos colocar aqui a cebola. Sem fazer aquele processo de estar furando a carne, tá gente? E isso faz com que todo o líquido da carne que está por dentro ele saia. E aí resseca a sua carne e não deixa a carne ficar suculenta, tá? Então a gente só passa sem estar furando a carne. Deixa aqui a cebola refogando mais um pouquinho. Daqui a pouco coloca o alho. Agora, gente, vamos colocar o alho. Vamos colocar o alho. Vamos deixar esse alho aqui agora dourar também. Olha que maravilha esse aqui. E vamos agora colocar um pouco de alecrim nessa carne. Ó. Só um pouco mesmo. Se eu não gostar de alecrim eu coloco. Mas sai muito bem com uma carne suína, né? Olha, gente, como está lindo isso aqui. Olha que carne linda isso aqui, ó. Olha como está lindo, né? Agora aqui vou pingando água, tá? Aos poucos. Lá no cantinho, chega assim no cantinho, não em cima da carne. E vai pingando água, tá? E vai deixando aqui. Ela vai soltar aquela crostazinha assim do fundo da panela. Vai soltar todinho. Quando der essa primeira fervura aqui dessa água que jogou, bota mais um pouquinho. E aí a gente fecha a panela e deixa por 20 minutinhos. E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês e finalizar. Pra ir pro fogo. Olha, gente, aqui a nossa carne como é que ficou, tá vendo? Agora aqui eu vou fazer um molho pra jogar em cima dela. Que eu vou fatiar ela pra poder ir pro fogo. Eu tirei da panela de pressão justamente pra fazer o molho. Pra ficar mais à vontade aqui, ó. Pra vocês verem como é que eu faço, tá bom? Aí eu troquei porque essa panela aqui ela fica bem melhor. Mas ficou 20 minutos mesmo na panela de pressão, depois passei pra cá, tá bom? Então vamos agora aqui mostrar pra vocês. Vou tirar ela aqui, vou fatiar e vou fazer o molho pra jogar por cima, tá bom? Ó, chega tá se desmanchando, gente, ó. É só realmente 20 minutos e como ficou, ó. E no forno também é rápido. No forno a gente vai colocar no forno só pra dar uma apurada no molho. E vamos tirar, ó. Mas ela aqui já está perfeita. Então o cheiro, nossa, maravilhoso. E ela não ficou ressecada, né, mãe? Tá super molhadinha. Não, não ficou ressecada, ó. Tá bem, ó, bem suculenta. É aquilo que eu falei, aquela diquinha de não ficar furando a carne na hora que você tá selando ela, porque aí ela retém todo o líquido nela, entendeu? E ela fica assim, suculenta. Ela não resseca, porque quando você fica dando furo na carne, sai todo o líquido da carne, ó. Agora aqui, tá? Vamos aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pra fazer o nosso molho. Agora com aquele todo tempero aqui, ó, o caldo todo, o tempero que sobrou aqui, ó, da carne, tá? A gente vai pegar aqui, botar só um pouquinho de água mais. Deixa aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui, ferir um pouquinho. Vamos aqui acrescentar mostarda, gente, ó. Ó, vamos botar aqui direto, ó, pra acrescentar mostarda. A quantidade, você bota a quantidade, tipo assim, umas 4 a 5 colheres de mostarda, tá? Vamos acrescentar agora o mel, ó. Aqui tem 3 colheres de mel, ó. Ó. Tá vendo? Essa aqui do mel. Mistura tudo aqui ó. Tá vendo? Abaixa um pouco o fogo. Esse aqui a gente vai deixar curar bem. Vamos colocar aqui agora Uma banda de limão Olha gente, o nosso molho Ele fica assim, tá? Tem pessoas que gostam de reduzir sempre o molho E aí coloca o que? Coloca Reduzir não gente, desculpa Engrossar o molho e coloca amido de milho Gente, na verdade eu não gosto de colocar amido Eu prefiro reduzir bastante o molho Para ele ficar cremoso Porque não há necessidade de ficar colocando amido Eu acho que amido Para mim não é legal Eu prefiro reduzir bastante E ele ficar assim Como está cremoso Você pode ver a cremosidade aqui E aí vamos desligar o fogo E vamos montar o nosso prato Para poder ir no forno No forno é coisa bem rápida Bom gente, agora Já cortei aqui tudo Como vocês viram Agora vamos jogar o nosso molho aqui por cima Pronto gente E aqui agora Vai ao forno por 10 minutinhos só E pronto Só para apurar mais isso aqui O molho Integrar mais na carne Apurar mais na carne E aí a gente vem experimentar Para ver se realmente isso aqui ficou bom Vamos por forno Vamos agora Ver a nossa Ó Carne Ó Que delícia Olha gente Como isso aqui está ótimo Você vê a maciez da carne Ó Você percebe A maciez da carne Vou provar aqui Olha gente Vou falar para vocês Eu não estou podendo comer carne suína Então É O experimento Vai ficar Por conta Do meus Degustadores Que estão aqui Olha gente Ó Como é que fica Esse molho Maravilhoso Quem vai degustar Essa carne Hoje É Kaique E Raíssa Que são os meus filhos Então eles Que vão provar Essa carne E vão dizer Aos Olhos Ele A paladar Dele Na verdade Se realmente está gostosa Ou não Tá certo Então eu vou cortar aqui Vou dar ele E vocês vão Ouvir Os rumores Deles Dizendo Se está gostosa Ou não Calma é que eu vou pegar Uma faca E um gato Vamos lá Aqui Cortando Aqui agora Olha gente Olha Como está macia Essa carne Ó Olha 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 só Isso aqui Ó Olha Ó Vamos aqui Quer com farofa Raíssa Sim Quer junto com a farofa Ela quer saber se realmente Ó A farofa Vamos aqui um pouquinho Pra você poder Saber o paladar Vamos aqui da farofa E você diz Porque essa farofa também Gente Ela foi feita Pro acompanhamento aqui Dessa nossa carne Mas tem já Se vocês quiserem saber dela Eu vou Estar postando também Ela já em outro vídeo Tá Que vai receitinha da farofa Pra vocês Raíssa está provando E aí Raíssa Uma maravilha É Delícia Vamos lá Agora Kaique Vamos ao paladar do Kaique Pra ver se Kaique gosta da farofa Não querem aparecer Já fizeram sinal aqui Que não é pra eu gravar eles Tudo bem Kaique Realmente muito bom Muito bom Aí Tá vendo gente Já muito bom Agora vamos lá a carne Né Vamos passar aqui no molhinho Vamos ver agora a carne Se realmente ficou gostosa Bora lá Raíssa Nossa Já ouviu nossa Tá vendo gente Tá ouvindo né Vamos lá Kaique Agora vamos passar no molhinho Super macio Saborosíssimo Que delícia Vamos lá Kaique E eu tô aqui babando Gente Vocês não tem ideia Como é que eu tô aqui Chega minha boca Tá salivando aqui Louca pra comer um pedaço Mas eu não posso Então vamos respeitar né E aí Kaique Olha se eu falasse que tá bom Ela é uma festa Surreal de bom Nossa Tá vendo gente Gente Então aqui ó Essa aqui Essa receitinha aqui ó Maravilhosa É pra vocês fazerem aí Pra família de vocês Porque realmente gente Eu acredito no paladar Do meu filho E quando eles falam Que realmente está gostosa É porque tá gostosa mesmo E eu não paro de salivar Então já sabe né Antes que eu me esqueça Só um minutinho gente Que eu deixei aqui o fogo ligado E vou desligar Se não queima minha outra receita Pera aí Gente Voltando aqui Já desliguei o fogo né Então já que Que vocês já ouviram né Eles falarem que realmente Tá uma gostosura né Que tá gostoso Nossa Eu não paro de salivar Nossa mãe Que vontade de comer essa carne Meu Deus Mas tudo bem Não vou comer Antes que eu me esqueça Eu peço a vocês Que dê o like de vocês Se inscreva no canal Acione o sininho Comentem gente E passe lá no meu Instagram Me siga no Instagram também Que no Instagram também Está ficando ótimo Nosso Instagram Mais a frente vai ter Coisa surpreendente No nosso Instagram E eu quero que vocês aqui do canal Me sigam lá também No Instagram Tá certo? Então faça essa receitinha Maravilhosa A farofa vai em outro vídeo Pra vocês Pra você ver Que gostosura Essa farofa aqui De cuscuz Então Hoje eu vou ficando por aqui Cheia de água na boca Um beijo no coração de vocês Fiquem com Deus